Olá pessoal, para mais questões, neste vídeo a gente vai resolver uma série de questões de raciocínio lógico, todas de concurso público, beleza? E esse modelo de questão está caindo bastante aí, só vi tudo nos últimos anos, né? 2022, 23 e 24, agora cai bastante questões deste modelo, que é muito básico, não se pode errar, olha lá. Nós temos aqui uma sequência de letras que for uma palavra, Martins, 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 enfim, vai embora. A letra que corresponde à posição de número 2024, vai ser a letra A, I, M ou letra S, olha só pessoal, vou numerar aqui, vou dar nome aos dois, esse M que é a primeira letra, esse A é a segunda, esse R é a terceira, o P é a quarta, o I é a quinta letra, esse N que é a sexta, esse S aqui, sétimo, esse M vai ser o oitavo, aí aqui o nono, décimo, décimo, primeiro, não é isso? Décimo, segundo, e assim vai indo. Até a posição 2024, se quiser continuar, chegar a 2024, eu posso, só que a prova vai acabar, e você não vai acabar a questão. Como é que eu faço? Uma dica importante, sempre pega o valor que ele deu aqui, ó, sempre passa isso, 2024, opa, 2024, sempre vai dividir, por quanto? Por aqui, ó. Bora observar o padrão aqui, pessoal, ó, tá se repetindo, tá, ó, Martins, ó, vem até aqui, né, até aqui, Martins, até a sétima letra, depois, ó, já começa a se repetir de novo, né, chama de blocos de letras, esses blocos, né, formam a palavra Martins, basta eu contar, ver quantas letras tem esse bloco, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto, dividir por 7, e observar o resto da divisão, beleza? Vamos lá, 2 não dá por 7, pega aqui o próximo, 20 por 7, 3 vai passar, né, então tem que ser 2, 2 vezes 7, 14, para 20 resta 6, beleza, abaixo o próximo, que é o 2, ó, ficamos com 62, 62 dividido por 7, dá o que? 9 vai passar, tem que ser 8, 8 vezes 7, 56, para 62, resta 6, abaixo 4 aqui, que é o próximo, 64 dividido por 7, aí sim, vai dar 8, vai ser pouco, 29, 9 vezes 7, 63, para 64, resta 1, pronto, pessoal, tá? Quando chegar na quantidade de letras, 2024, vai ter 289 blocos desse aqui, né, Carlos Martins, e mais uma letra, né, mais a primeira letra, mais a primeira letra da palavra, ó, 1, primeira, fosse 2, segunda, como é 1, é a primeira, e a primeira tinha o M, pessoal, então pode ter certeza, que a letra que você vai encontrar na posição 2024, vai ser a letra M, tá? Letra M, está no gabarito, letra C, beleza? Próxima questão, próxima questão, próxima questão, essa daqui, né, também é uma questão de concurso, pessoal, todas as questões que a gente venha fazer aqui, que é de concurso, o garí, garí, não é isso, garí, vai embora, a letra que corresponde à posição sentidor, né, vai ser o quê? A, G, I, ou letra R, olha só, mesmo princípio da questão anterior, vou pegar aqui o que ele deu, 102, 102, vou dividir, por aqui, perceba que aqui, ó, garí, né, formou um bloco, aí garí se repete de novo, se repete de novo, esse G aqui é a primeira letra, esse A é a segunda, esse R é a terceira, esse I é a quarta letra, esse G aqui já vai ser a quinta, vai repetindo isso, esse A aqui é o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, até chegar aqui na posição sentidor, né, qual vai ser? Peguei o 102, vou dividir pela quantidade de letras que formam um bloco, né, que vai sempre se repetindo, e, ó, esse bloco aqui, né, garí, ó, depois já começa a repetir, quantas letras tem aqui esse bloco, não tem quatro, ó, uma, duas, três, quatro, depois repete de novo, pessoal, uma, duas, três, quatro, de quatro em quatro, então eu divido por quatro e observo o resto da divisão, 1 dá por quatro, pega o próximo, 10 por quatro, vai ficar o quê? 2, 2 vezes 4, 8, pra 10, resta 2, abaixo de 2, ó, ficou 22, pessoal, 22 dividido por 4, 6 vai passar, dá 24, é 5, então, 5 vezes 4, 20, pra 22, resta o 2, pronto, acabou a questão, a letra que você vai encontrar na posição 102 vai ser a segunda, a segunda, a segunda aqui, pessoal, né, o A, é o A, ó, então você vai encontrar o A, que tá na A realmente, ó, tá, tá aqui o gabarito, mais uma, mais uma, vai fazer aqui o nosso amigo Américo, essa é uma questão tão bem difícil, bem o princípio, pessoal, ele dá uma sequência aí, lógica, né, aqui, uma sequência de letras, que formam geralmente nomes, né, nomes, enfim, aí o elemento ou a letra que corresponde à posição, a posição 2009, basta eu pegar o 2009 e 9 e dividir por, vai lá, Américo é Américo, isso, ó, primeira letra, dá pra ver, pessoal, dá, né, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, isso aqui é a décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta, só tô tentando fazer até o 2009, né, eu paro aqui, bora ver o padrão aí, pessoal, percebe o seguinte, ó, A, M, E, R, I, C, O, percebe que até aqui, ó, né, formou um bloco, palavra Américo, e depois vai voltar a se repetir de novo, ó, vai voltar a se repetir, de quanto em quanto? De sete em sete, ó, se de sete em sete letras, vai voltar a se repetir tudo de novo, basta pegar o que ele deu, ó, 2009, dividir por sete, e ver o resto da divisão, só isso, só isso, dividir por sete, bora lá, pessoal, dois não dá por sete, vai decidir o próximo, então, cidadão, ficou vinte por sete, deixa eu botar um, três, três vezes sete, vinte e um, passa, não pode, tem dois, três vezes sete, quatorze, pra vinte, resta seis, seis, abaixo do zero, tá, sessenta dividido por sete, nove vai dar sessenta e três, oito, 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 oito vezes sete, cinquenta e seis, pra sessenta, resta quatro, abaixo do próximo, que é o nove, ficamos com quarenta e nove, quarenta e nove, dividido por sete, dá sete, selado, sete vezes sete, quarenta e nove, traz quarenta e nove, resta zero, eita, agora lascou, o que é que eu vou fazer agora, não tem zero aqui, ó, isso pessoal, quando isso acontece, quando isso acontece, sempre, 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 passa isso, quando o resto for zero, sempre vai ser a última letra, da palavra, e a última aqui, né, pra voltar aqui, não se repetir, né, é o O, ali a sétima letra, beleza, então, quando o resto for zero, vai ser sempre a minha última letra, ok, e a última letra, a palavra américo, vem até o O, e o O, o O, vai ser a letra O, gabarito, letra C, beleza, sigamos com mais uma, essa aqui é muito boa pessoal, também, do concurso público, dois mil e vinte e quatro, zero, 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 tem uma sequência de letras, que formam a palavra, e que é a letra, que vai ocupar a posição, dois mil e vinte e quatro, tá pensou, né, olha só aqui, esse S é a primeira letra, esse A, segunda, terceira, opa, foi que eu fiz a última letra, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, e vai acabar a prova, e eu não vou conseguir fazer até a dois mil e vinte e quatro, porque o que é que eu faço? Pega o cinto que ele deu aqui, dois mil e vinte e quatro, que é o ano da bênção na nossa vida, e vou dividir sempre, tiro o padrão, vamos abrir aqui o padrão, o padrão da questão, aqui ó, percebe pessoal, SONIN, aqui ó, abri até aqui ó, SONIN, SONIN, deixa eu ver que ele tem marchinha, SONIN, SONIN, aí repete de novo ó, SONIN, então vai sempre repetindo, formou, essa sequência aqui de letras, formou um bloco que a gente chama, só ver quantas letras tem esse bloco, tem cinco ó, uma, uma, duas, três, quatro, cinco, depois vai sempre repetir, de cinco em cinco, vai se repetir, até chegar aqui ó, então, vamos pegar o que ele deu, e dividir por cinco, que é a quantidade de letras que tem no bloco, pronto, é só preciso dividir mesmo, dois mil e quatro por cinco, não né, não pessoal, posso ser esperto, pra aula de concurso, eu posso, uma alteração de divisão, ou qualquer outra operação, eu posso repartir ó, dois mil pessoal, deixa eu pegar só o dois mil, dividir pra cinco, não dá exato, não dá exato né, vai dar os quatro, sem esse lado, o resto zero, ok, tem mais vinte e quatro ó, vinte e quatro dividido pra cinco, se eu botar cinco, cinco vezes cinco, vinte e cinco passa, tem que ser quatro, pega aqui só o vinte e quatro, tá dividido pra cinco, mais prático aí ó, tem que ser esperto, é, quatro não é isso, quatro vezes cinco, vinte e quatro, resta, quatro, pronto, devia ficar dividindo, tem que ver, pra dar um trabalho doido aí, um trabalho pra comer, é a quarta letra pessoal, a quarta letra, primeira, segunda, terceira, quarta, é o I, a quarta letra né, que vai justamente a letra que vai ocupar a posição dois mil e vinte e quatro, sem dúvida nenhuma, letra I, gabarito letra, meu Deus, desculpa, letra B né, vai ser a letra I, tá, que vai ocupar essa posição aqui, quer fazer o teste, faça lá, só continuar aqui ó, até chegar aqui tá, final do ano sem me diz, ok pessoal, valeu, bora, bora, do ano sem me diz, tchau, Obrigado.